O imóvel onde funcionava a serralheria e a loja de tendas fica na avenida Altamiro de Moura Pacheco, no setor Cidade Jardim. O incêndio começou por volta de duas horas da madrugada. Aqui nessa parte de cima a gente consegue perceber que tem uma residência. A gente percebe que o trabalho do corpo de bombeiros aqui ainda é feito para a questão de rescaldo, evitar que novos focos de incêndio possam surgir no local. Existe o risco de desabamento e isso é observado pelo corpo de bombeiros que está trabalhando aqui durante a madrugada. O local também tem carro, ainda tem outras madeiras e tudo isso poderia ter sido destruído caso não tivesse tido o trabalho rápido e de excelência do corpo de bombeiros aqui do estado de Goiás. O foco começou no fundo e o fogo veio entrando do fundo para a loja. A gente conseguiu abrir a loja a tempo antes que pegasse fogo em tudo que estivesse lá dentro, na parte das tendas. A dona Cida mora no andar de cima das salas comerciais e conta que acordou com um barulho provocado pelo incêndio na madrugada. Um susto muito grande, porque achei que já estava subindo para o sobrado, mas graças a Deus não subiu para o sobrado. Mas foi um susto muito grande mesmo, muito grande. A loja de tendas que funciona em um dos pontos alugados é da Érica. São 12 anos de trabalho consumidos pelo fogo. É o único local de sustento, o único local de trabalho que tinha era aqui. Tem esperança que consiga recuperar parte desse material? Sim, se Deus quiser, pelo menos os que estão aqui mais para frente ainda tem esperança de a gente recuperar. O imóvel não tem seguro e a família ainda não sabe qual foi o prejuízo total provocado pelo incêndio. A destruição poderia ter sido maior caso os bombeiros não tivessem sido chamados. Cinco viaturas de 8 mil litros de água foram utilizados pelos 16 militares que atuaram na ocorrência. Agora ainda não podemos falar sobre as causas, mas posteriormente, se for o interesse, pode ser feito um serviço de perícia. Pode ter várias causas, instalações elétricas, realmente pode ser diversas. E aí Tchau. Tchau.